Otoca Otoca o cedeiro velho que tá na boca do povo A banda é swingada, batida é diferente Chama todo mundo e vem dançar o som da gente A banda é swingada, batida é diferente Chama todo mundo e vem dançar o som da gente O som é muito bom e todo mundo atorou Agora se prepara eu vou mandar assim de novo Toca o cedeiro velho que tá na boca do povo Toca o cedeiro velho que tá na boca do povo Toca o cedeiro velho que tá na boca do povo Segura o velho! De gravações, eita porra, aqui sim, vem qualidade. E Silva cantou, ao vivo pra você. Ô toca, ô toca, ô toca aí de novo, toque o celeiro velho que tá na bocada, ô povo. Ô toca, ô toca, ô toca aí de novo, toque o celeiro velho que tá na bocada, ô povo. Eu disse toca, 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 toca aí de novo, toque o celeiro velho que tá na bocada, ô povo. Ô toca, ô toca, ô toca aí de novo, toque o celeiro velho que tá na bocada, ô povo. A banda é suingada, batida é diferente, chama todo mundo e vem dançar o som da igreja. A banda é suingada, batida é diferente, chama todo mundo e vem dançar o som da igreja. O som é muito bom e todo mundo aprovou, agora se prepara, vamos andar assim de novo. O som é muito bom e todo mundo aprovou, agora se prepara, vamos andar assim de novo. Eu disse toca, toca, ô toca aí de novo, toque o celeiro velho que tá na bocada, ô povo. Vou tocar, vou tocar, vou tocar, vou tocar aí de novo, toque o celeiro velho que tá na bocada, ô povo. Porra Azul, Ré de Silva, Ré de Silva, Ré de Silva. Marcelo C3s! Mais uma, moça! Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Olha que eu bebo na esquina, eu bebo na oficina, eu bebo no auto-shop, no bolso de gasolina. Bebo com a Ré de Silva, bebo com o Calixto, bebo com a Demi, também lá no Neguinho. Bebo lá de grande, na Formosa também, no Itapicuru, no Horizonte tem. E em Pedra Vermelha, em Alta Sociedade, só bebo 51, o copo passa a matar. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Ei, Silva cantou, ao vivo pra você. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Olha que eu bebo na esquina, eu bebo na oficina, eu bebo no auto-shop, no bolso de gasolina. Bebo com a Ré de Silva, bebo com o Calixto, bebo com a Demi, também lá no Neguinho. Bebo em Laje Grande, na Formosa, também, no Itapicuru, no Horizonte, tem. E na Pedra Vermelha, em Alta Sociedade, só bebo 51, o copo passa a matar. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber, de quem não gostar não é problema meu. Música 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 E o bebinho tá falando mal de mim, e o bebinho tá sofrendo é demais. E o bebinho já não fala mais comigo, porque não passa no boteco do papai. E o bebinho tá falando mal de mim, e o bebinho tá sofrendo é demais. E o bebinho já não fala mais comigo, porque não passa no boteco do papai. E as patricinha vem chegando no salão, vai descendo até o chão. E as patricinha vem chegando no salão, vai descendo até o chão. Três caixão sai no copo que agora eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber. Música Atitude Mix Produções Música Música E o bebinho tá falando mal de mim, e o bebinho tá sofrendo é demais. E o bebinho já não fala mais comigo, porque não passa no boteco do papai. E o bebinho tá falando mal de mim, e o bebinho tá sofrendo é demais. E o bebinho já não fala mais comigo, porque não passa no boteco do papai. E as patricinha vem chegando no salão, vai descendo até o chão. E as patricinha vem chegando no salão, vai descendo até o chão. Três caixão sai no copo que agora eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber. Música Segura meu parceiro Renil, eu sou. Música Pensa no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio, até o dia amanhecer. Pensa no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio, até o dia amanhecer. Segura o pé! Música Pensa no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio. Alô meu povo, olha eu aqui de novo, e quando eu queiro, eu boto pra moer. Com esse som que é muito envolvente, e a galera que gosta de ver. Alô meu povo, olha eu aqui de novo, e quando eu cheiro, eu boto pra moer. Com esse som que é muito envolvente, e a galera que gosta de ver. Dançando só no meu tio, no coladinho até o dia amanhecer. E todo mundo se liga nesse pique, e é assim que eu vou mostrar pra você. Dançando só no meu tio, no coladinho até o dia amanhecer. Dançando só no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio, peça no meu tio até o dia amanhecer. Seguro, véi! Sim, gravações, pronto, canta. Forte abraço pra toda a galera que curte R Silva! Parecia malvada! Com a razão, R Silva, R Silva. Alô meu povo, olha eu aqui de novo, e quando eu cheiro, eu boto pra moer. Com esse som que é muito envolvente, e a galera que gosta de ver. Alô meu povo, olha eu aqui de novo, e quando eu cheiro, eu boto pra moer. Com esse som que é muito envolvente, e a galera que gosta de ver. Dançando só no meu tio, no coladinho até o dia amanhecer. Vem todo mundo, se liga nesse pique, e é assim que eu vou mostrar pra você. Dançando só no meu tio, no coladinho até o dia amanhecer. Vem todo mundo, se liga nesse pique, e é assim que eu vou mostrar pra você. Só no meu tio, só no meu tio, só no meu tio, só no meu tio até o dia amanhecer. Só no meu tio, só no meu tio, só no meu tio até o dia amanhecer. É só no meu tio, é só no meu tio, é só no meu tio até o dia amanhecer. Segura o véi! Música Em Silva Canto! Atitude Mix Produções Segura o Marcelo Cedês Agora eu fiquei rico na salve do meu pai Eu tô tirando onda em frente dos camaras Agora eu fiquei rico na salve do papai Eu tô tirando onda na frente dos camaras Ela tem um somzão que é todo turbinado E as meninas piram com um litrão de lado Ela tem um somzão que é todo turbinado E as meninas piram com um litrão de lado É um litrão secando e o fogo Já vem G, só se vê chegando, gente pra sentir o desmantelo O litrão secando e o outro Já vem G, só se vê chegando, gente pra sentir o desmantelo Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Chama que é o Playboy da Saveiro Esse é o R. Silva ao vivo De gravações.com E se balança Agora eu fico em G, só se vê do meu pai Tô tirando onda na frente dos camaras Agora eu fico em G, só se vê do meu pai Eu tô tirando onda na frente dos camaras Ela tem um somzão que é todo turbinado E as meninas piram com um litrão de lado Ela tem um somzão que é todo turbinado E as meninas piram com um litrão de lado É um litrão secando e o outro Já vem G, só se vê chegando, gente pra sentir o desmantelo Litrão secando e o outro Já vem G, só se vê chegando, gente pra sentir o desmantelo Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Chama que é estouro o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Chama que é estouro o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o Playboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Chama que é estouro o Playboy da Saveiro Chama que é estouro o Playboy da Saveiro E Silva canta com o Playboy da Saveiro Chama que é estouro 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 o Playboy da Saveiro Comprei uma moto pra tirar moral Passei lá na velhinha, as periguetas, paga um pau Chamei a maluca pra dar o rolé Passei lá na velhinha pra mostrar como é que é Eu fui chamar no grau, meu motor parou Parei, desci da moto, ela empurrou Empurra não, que não pega, empurra não, que não pega É taco, 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 taco Que não pega, empurra não, que não pega Pilotou e gostou Fui chamar no grau, meu motor parou Empurra não, que não pega, empurra não, que não pega É taco, 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 taco Que não pega, empurra não, que não pega Pilotou e gostou Fui chamar no grau, meu motor parou Alô, Felipe, Bala Bola, Jota Sim, gravações, pronto, cor, zan Ré de Silva, Ré de Silva Comprei uma moto pra tira moral Passei lá na vilinha, as periguetes pagam pau Ramei a maluca pra dar o rolé Passei lá na vilinha pra mostrar como é que é Comprei uma moto pra tira moral Passei lá na vilinha, as periguetes pagam pau Ramei a maluca pra dar o rolé Passei lá na vilinha pra mostrar como é que é Eu fui chamar no grau, meu motor parou Parei, desci da moto, ela empurrou Empurra não, que não pega, empurra não, que não pega É taco, taco, é taco, quem não pega, empurra não Quem não pega, pilotou e gostou Fui chamar no grau, meu motor parou Empurra não, quem não pega, empurra não, que não pega É taco, taco, tá, quem não pega, empurra não Quem não pega, pilotou e gostou Fui chamar no grau, meu motor parou É ao vivo meu papai, R. Silva cantou Segura a gente em gravações FM em gravações Quando eu solto essa pancada a galera enlouquece É o som, mas os tosos tá rolando aqui na festa É paria, cachaça, suíça e o gelo Chama todo mundo e vem dançar o meu piseiro O negócio aqui é quente e ninguém fica barato Tá rolando muita cachaça, o paredão já tá ligado Se liga aí galera, e no que eu vou falar Chame as novinhas com o bagulho aí doida Sextou, trava, trava e arraba Sextou, trava, ou trava e arraba Ou desce, desce, ou desce com vontade Ou desce, desce, ou desce com vontade Sextou, trava, trava e arraba Sextou, trava, ou trava e arraba Ou desce, desce, ou desce com vontade Ou desce, desce, ou desce com vontade R.M. Gravações Quando eu solto essa pancada, a galera enlouquece É o som mais gostoso, tá rolando aqui na festa Prepare a cachaça, suíça e o gelo Chama todo mundo e vem dançar o meu piseiro O negócio aqui é quente e ninguém fica barato Tá rolando muita cachaça, o paredão já tá ligado Se liga aí galera, vem no que eu vou falar Chame as novinha com o bagulho aí doida Sextou, trava, trava e arraba Sextou, trava, ou trava e arraba Ou desce, desce, ou desce com vontade O desce, desce, ou desce com vontade Sextou, trava, trava e arraba Sextou, trava, ou trava e arraba Ou desce, desce, ou desce com vontade Ou desce, desce, ou desce com vontade O desce, desce, ou desce, ou desce com vontade Felizinho, bacana Ao vivo O desce, desce, ou desce com vontade